As pedras que fazem você dançar. A sequência é machucadora. Você está curtindo o Brasil. Talvez não amanhã, mas vai ser muito pronto. É muito tempo, querida. Desde que eu deixei você todo alone. Mas agora eu tenho que fazer minha mente, amor. Mas agora eu tenho que fazer minha mente, amor. Mas agora eu tenho que fazer minha mente, amor. Mas agora eu tenho que fazer minha mente, amor. 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 Tchau, tchau.